Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, a luz do lampião Que ilumina meu sertão Sou a dor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção Não sou vinho, nem sou água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo Ou apenas a fumaça Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, a luz do lampião Que ilumina meu sertão Sou a dor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção O desejo que se transforma em tesão Eu entendo de amor, também já senti dor Não sou vinho, nem sou água Sou poeta de muitas palavras Posso ser fogo Ou apenas a fumaça Eu entendo de amor, também já senti dor Sou apaixonado, alucinado, sou cantor Sou pião, sou coração, a luz do lampião Que ilumina meu sertão Sou a dor de uma paixão, o medo da solidão O desejo que se transforma em tesão Sou apaixonado, alucinado, sou canção E aí E aí